No ano marcado por denúncias de corrupção, uma imagem se destacou. Era a maior apreensão de dinheiro vivo da história do Brasil. Vocês lembram, né? Era algo parecido com isso aqui. Uma quantidade enorme de cédulas, totalizando 51 milhões de reais, escondidos em malas e caixas. O Fantástico teve acesso à investigação da Polícia Federal, que rastreou quem colocou a mão naquela fortuna. E a confirmação veio por uma impressão digital deixada nas embalagens das notas. Era o dedo mindinho esquerdo do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Polícia Federal. 14 de julho de 2017. Uma pessoa liga para a sede da Polícia Federal em Salvador e dá uma pista preciosa. O político Gedel Vieira Lima vem colocando caixas em um apartamento no segundo andar de um edifício na rua Barão de Loreto, no bairro da Graça, desta capital, Salvador. Não sabe informar o número do apartamento, só que fica do lado direito do prédio. Segundo a testemunha, o transporte das caixas era constante nos últimos seis meses. Nessa mesma época, o ex-ministro do PMDB tinha sido preso. No dia 3 de julho, Gedel foi detido por suspeita de atrapalhar investigações da Operação Cuibono, que apurava desvios na Caixa Econômica Federal na época em que ele era vice-presidente de pessoa jurídica, durante o governo de Dilma Rousseff. Ele chorou no depoimento à justiça. Tudo isso, para mim, aqui é uma surpresa. No dia 13 de julho, ele deixou a penitenciária da FAPUDA e, no dia 14, começou a cumprir prisão domiciliar em Salvador. Exatamente o mesmo dia em que o telefonema sobre as caixas foi feito à Polícia Federal. Assim que a gente recebeu essa informação, a gente passou para uma equipe nossa experiente aqui de análise. Os policiais conseguiram que a justiça determinasse a busca no apartamento. Quando os policiais chegaram aqui, na manhã do dia 5 de setembro, eles achavam que iriam encontrar apenas documentos guardados. Não imaginavam que iriam descobrir tanto dinheiro ali, num apartamento vazio, sem nenhuma segurança. Era uma equipe de apenas quatro policiais, um delegado, um escrivão e dois agentes. Eles foram autorizados a entrar pela administração do prédio. Chamaram um chaveiro para abrir o apartamento. Quando conseguiram entrar, a sala estava vazia e as portas dos quartos todas trancadas. Os policiais começaram, então, a olhar por cada fechadura. Pararam em uma. Eles olharam na fechadura e viram que tinha alguma coisa dentro. Um lençol branco cobria alguma coisa grande. Então vamos abrir logo essa porta. Abrindo a porta, verificaram malas e caixas cobertas com lençóis. Achamos os documentos que viemos buscar. Foi o que se pensou no primeiro momento. A equipe chamou as testemunhas para acompanhar. Eram o chaveiro e duas funcionárias do prédio. Levamos as caixas e as malas para a sala. E ao abrir a primeira mala, verificou que a mala estava cheia de dinheiro. Um saco plástico, nove malas e sete caixas de papelão. Este policial, que participou da operação, conta como as testemunhas reagiram. Alguns comentários desse sentido começaram a vir das próprias testemunhas estarecidas. São por causa dessas coisas que o Brasil não vai para frente, que falta dinheiro para a saúde, para a educação, para a alimentação. Os policiais levaram as caixas e malas até a sede da Polícia Federal. E lá, o dono do apartamento foi chamado para prestar depoimento. Ele contou que emprestou o imóvel para o irmão de Geddel, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, do PMDB. O local serviria como um depósito para guardar pertences do pai deles, que morreu em janeiro de 2016. Era um indício, mas não era suficiente. Antes de começar a contagem das notas, um policial teve a ideia de procurar impressões digitais. Até aquele momento, não existia uma prova concreta que ligasse diretamente o dinheiro apreendido a Geddel. A história começou a mudar quando os papiloscopistas da Polícia Federal entraram em cena. Eles analisaram caixa por caixa, mala por mala, e descobriram num plástico que envolvia um envelope de 100 mil reais a impressão digital do dedo mindinho de Geddel. O laudo oficial mostra a impressão digital do dedo mínimo esquerdo de Geddel em um pacote de dinheiro. Ela foi confirmada com o cruzamento das digitais do passaporte do ex-ministro, disponíveis em um banco de dados. A polícia também identificou o dedo médio esquerdo de Geddel em outro maço e encontrou a digital de uma segunda pessoa, Gustavo Ferraz, que trabalhou com o ex-ministro. Logo depois da perícia, as notas eram liberadas para a contagem. A segunda etapa foi analisar impressões digitais que não estavam inteiras nas notas e nas embalagens. Pegamos esses fragmentos que ainda tinham condição e pedimos a ficha de identificação dos outros suspeitos e comparamos manualmente. Foi aí que veio mais um dedo do Geddel e o do Job. Job Ribeiro, ex-assessor de Geddel, teve dois dedos identificados, o médio esquerdo e o anelar esquerdo. O indicador direito do ex-ministro estava em um terceiro pacote. Job e Gustavo admitiram em depoimento que pegaram nesse dinheiro a mando de Geddel. Depois de 12 horas, a polícia concluiu a contagem. A gente apreendeu 51 milhões de reais. Foram mais de 100 malotes de 500 mil reais. O ex-ministro está indo, olha, ele está aqui, é ele que está aqui, olha. No dia 8 de setembro, Geddel deixou a prisão domiciliar e voltou para a penitenciária da Papuda, em Brasília, onde está até hoje. Ele divide uma cela com outros sete presos. O café da manhã é sempre um pão com manteiga e um achocolatado. No almoço e nos jantar, as quentinhas são com frango, carne ou linguiça, com arroz e feijão, às vezes macarrão. Durante o dia, Geddel pode sair da cela e circular pelo pátio e interagir com cerca de 30 presos da ala. De noite, fica na cela, onde tem uma televisão. Há duas semanas, o ex-ministro foi denunciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em nota, a defesa de Geddel rechaça com veemência as acusações e diz que a denúncia sustenta-se em uma pretensa notícia anônima. Tem uns dias que a polícia perde, tem uns dias que a polícia ganha. Esse foi um dia de vitória da Polícia Federal e da sociedade como um todo. Mostrar que é possível a gente vencer o crime.